De graça, não precisa nem me pagar, né? Preciso fazer um serviço de inteligência para vocês, porque é o seguinte, vocês precisam se cuidar, viu? Porque Bolsonaro, Valdemar da Costa Neto, esse povo todo aí da extrema-direita e direita, e centrão e tudo mais, eles estão preparando as eleições, preparando aí o que vão ser as eleições de 2024. Por isso que o Ricardo Salles, o Valdemar da Costa Neto, já mandou o Ricardo Salles catar coquinho no asfalto, né? Catar, quem catar coquinho no asfalto? E ele foi, né? Ele foi, não pode fazer nada, né? O Ricardo Salles, ele queria ser candidato a prefeito de São Paulo, não vai mais ser. E porque o Valdemar não quis que ele fosse candidato, amando, evidentemente, do Bolsonaro. Por quê? Porque o Valdemar da Costa Neto e o Bolsonaro, eles não querem correr riscos, e eles querem se pendurar no Ricardo Nunes, que é o atual prefeito de São Paulo. Na cabecinha deles, o Ricardo Nunes vai ser, por ter a máquina da cidade, da prefeitura, ele vai ser o favorito. Em 2024, eles vão ter de derrotar o Boulos, né? O Boulos vem aí, Boulos tá vindo aí, né? E aí, o Bolsonaro, ele quer colocar, sabe quem de vice? Aquele pirralhinho lá que foi o chefe da SECOM dele. SECOM tá coitada da SECOM, né? SECOM tá sendo torturada nesses últimos... O Weigarten, o Fábio Weigarten, quer que o Weigarten seja candidato a vice com o Nunes, né? Ex-chefe da Secretaria Especial de Comunicação Social do governo Bolsonaro, o Fábio Weigarten, está cotado para ser o vice na chapa apoiada pelo ex-presidente da disputa da Prefeitura de São Paulo. O Weigarten é o maior puxa-saco do Hemisfério Sul, né? Não existe maior puxa-saco que o Weigarten. Ele se pendura no saco de Bolsonaro, né? Na bolsa do Bolsonaro, aquela bolsa horrível que ele tem ali. Se pendura e estica e puxa, né? É tão nojento ver o Weigarten pendurado no saco do Bolsonaro. Mas é isso. Weigarten é apontado por aliados de Bolsonaro, como o fiel escudeiro, que teve ao lado do ex-presidente, especialmente em horas difíceis. Sem contar que o Weigarten, ele foi dispensado pelo Bolsonaro quando apareceram aquelas denúncias que ele estava fazendo, tinha conflito de interesse ao assumir a SECOM, né? E aí, e depois, não contente com isso, continuou puxando o saco do Bolsonaro, mesmo sendo largado para trás por Bolsonaro. Então é isso, essa notícia para vocês, que significa que o PL e o Bolsonaro estão articulando para... Desde já, eles não têm o que fazer, não têm um país para governar, eles não têm bosta nenhuma para fazer. Em resumo, o que eles estão fazendo? Eles estão já se preparando para a eleição de 2024. Então é bom a esquerda ter um departamento que possa antecipar também essas coisas, porque eles estão vindo aí com muito desejo de sangue, né? Com, enfim, vão declarar, vão atacar, declarações estapafúrdias, vão atacar para tudo que é lado. O Bolsonaro também me deixou preocupado com o fato dele, ele proibiu o filho dele, o Flávio Bolsonaro, de ser candidato no Rio de Janeiro. Por quê? Olha, dentre outras coisas, pelas articulações partidárias que eles estão fazendo, né? Então você percebe que o Bolsonaro está quietinho, ele não está tweetando, ele está num outro padrão, ele está agora conspirando em silêncio contra o Brasil. O Bolsonaro está aí com o Brasil.